Muito bom dia, começa mais um PodDoutor aqui no SBT e hoje nós vamos tratar de um assunto que interessa muito as mulheres do Brasil e do interior de São Paulo, que é o empreendedorismo feminino. E para tratar desse assunto, eu convidei a Meire Catellani, que ela é empresária na cidade de Badiba, Cite Meire. Seja muito bem-vinda aqui no PodDoutor, aqui no SBT. Muito obrigada, doutor. Parabéns pelo PodDoutor. É uma grande oportunidade poder falar para as mulheres sobre empreendedorismo. Muito obrigada pelo convite. A satisfação é a gente que agradece você ter vindo aqui, porque você como uma empreendedora, o tempo a gente sabe que é corrido. E você se deslocar, vir até aqui para a gente aprender com você. Meire, como é que é essa coisa da mulher empreendedora? Porque até uns anos atrás a mulher não fazia quase nada disso, embora há uma mudança, mas assim, aquela mulher que está à frente do negócio, que é empreendedora, já é um pouco mais rara. Fala disso para nós. Na verdade, doutor, a mulher sempre foi. Porque a dona de casa cuida do marido, cuida dos filhos, cuida da casa. Então, isso sempre fez parte da vida da mulher. O problema é que a necessidade da mulher ajudar nas finanças da casa, tudo isso fez com que a mulher tivesse que ser criativa, que se moldar, criar algumas oportunidades também para poder ajudar em casa. E isso ela faz muito bem. A gente sabe que... E nós, maridos, agradecemos, porque as contas, pelo menos, são divididas. E muitas vezes, hoje, a gente sabe que nesse cenário aí todo, eu falo porque eu vivi isso. Por muitos anos, a minha mãe teve quatro filhos. Então, ela era uma maravilhosa dona Bené. Ela foi o meu exemplo, então, de mulher empreendedora. Já posso dizer antecipadamente que a grande inspiradora de ser uma mulher empreendedora foi a minha mãe. Já veio lá dos conselhos da sua mãe. A minha mãe, ela tinha quatro filhos. Ela era dona de casa. Ela também, em determinado momento da vida, ela teve que também ajudar. Embora meu pai era funcionário público, também já foi prefeito lá de Badir. Ela também ocupava esse cargo de primeira-dama muito bem também. Só que, em determinado momento, essa renda teve que ser fortalecida. E aí ela fazia salgados para vender. Tivemos bar. Então, ela também empreendeu. E isso ela passou para os filhos. E foi difícil para você todo esse começo de trabalhar, esse começo de empreender? Passou por dificuldade? Não, olha, eu gostaria até de fazer um breve resumo da vida. Eu fui estagiária, doutor Tedeschi. Eu acho que isso é muito importante, as empresas oferecerem essa oportunidade, abrirem essa oportunidade do primeiro emprego. Eu fui estagiária na Secretaria de Esporte e Turismo. Trabalhei por um ano e meio. Foi uma experiência maravilhosa. Foi o que abriu as portas do emprego, do primeiro emprego. Depois, eu fui estagiária da Caixa Econômica Federal. Trabalhei com o senhor Manuel Gonçalves um ano e mais, quase dois anos na Caixa Econômica Federal. Também aprendi muito. Então, o estágio é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Abre portas para os jovens, ensina muito. Depois, eu prestei o concurso na Telespe, que era a antiga Telespe. Nossa, para conseguir um telefone. Era difícil. Tinha que ficar na fila de espera. Tinha que ficar na fila. Exatamente. Então, eu participei nessa época. Plano de expansão. Plano de expansão. Pouca gente vai lembrar disso. Trabalhei nesses planos de expansão. Que bacana. Foi muito, muito bom. Então, eu trabalhei, na verdade, Telespe, depois Telefônica comprou. Ela era uma estatal, Telespe. Depois, se tornou uma empresa privada telefônica. E depois, ela se unificou a Vivo, que era a telefonia fixa e móvel. Hoje é Vivo. Hoje é Vivo. E, por 30 anos, eu trabalhei nessa empresa. 30 anos? Então, assim, é uma experiência que leva para a vida. E atualmente? E atualmente, depois de 30 anos de Telespe? Assim que eu me aposentei, eu já tinha tirado o Cresce. Porque meu pai já... A imobiliária tem 30 anos. Agora, em julho, ela faz 30 anos. A imobiliária do meu pai. Que fica lá em Badibacite. Fica em Badibacite. Sempre em Badibacite. Você nasceu lá em Badibacite? Nasci em Badibacite. Nasci. Cidade gostosa. Eu adoro. Hoje, com 60 anos, falo com bastante orgulho. Porque não parece. Está escondendo bem a idade. Eu falo que o fato de estar sempre em movimento, isso faz muito bem. Nativa. Nativa, muito, muito. E a gente não para. Então, eu fui para a imobiliária como sócia dos meus irmãos, que são os dois sócios trabalhando junto. Seu pai é o Adalto. Adalto Catelani. Adalto Catelani. E ele já está aposentado. A primeira imobiliária lá de Badibacite. Catelani Imóveis. Imobiliária Catelani. É, Catelani Imóveis. E ele já está aposentado. Ah, ele está aposentado, mas ele está também... Mas está sempre ligado, dando lá o hospitáculo dele, os conselhos. Ainda com a gente. É um orgulho. Está com que idade, seu pai? 86. 86 anos. 86 e trabalhando lá com a gente. Um abraço ao meu amigo Adalto. Isso, doutor. Será? Será dado. Sim. Ele vai ficar muito feliz. Então, e aí eu passei... E foi prefeito duas vezes. Fui prefeito. Dez anos prefeito. Dez. E vereador também. E vereador também. Presidente da Câmara. Foi presidente da Câmara. Ele tem um histórico político. Ele é aquele político por amor mesmo. Isso é muito bom. Isso é importante. Isso é um exemplo para nós. É um exemplo. E a volta da imobiliária. Isso. Aí você foi para a imobiliária. Aí eu fui para a imobiliária. Então, hoje eu sou corretora de imóveis. Trabalho, cuido. Sou casada com o Buzi. Tenho duas filhas. A Bianca, casada com o Edi Vaner. Tenho um netinho de quatro anos, o Heitor. Que é uma graça de sua avó. Já sou avó. E aí tenho a Brenda, que tem 17 anos. Duas filhas. Duas filhas. Duas filhas. Uma temporona. Porque depois de 19 anos eu tive a Brenda. Eu tenho uma de 35 e uma de 17. A diferença da Brenda para a Bianca é 19 anos. 19 anos. 19 anos. Hoje namora um menino de Cedral, o Neto. Então, é assim, é um orgulho. Porque você sabe que você empreendeu, que você trabalhou como funcionária, que eu fui 30 anos. Hoje sou a sócia da imobiliária. Então, acho que a gente deixa bons exemplos para os filhos. O trabalho engrandece, sim, dá exemplo. A mulher que é empreendedora, ela sempre... Esse dinamismo é passado para os filhos. E o ramo que você optou, que você assume, é um ramo complexo, não é simples. É, muito. Porque você, o corretor de imóveis, desempenha um papel importantíssimo. Isso. Que ele tem que dar todas as garantias, os acompanhamentos de um negócio que... E ainda o tanto que é complexo e geralmente envolve cifras consideráveis, dependendo do negócio a ser realizado. E sabe, doutor, o que me deixa mais feliz é que hoje, Badibacite, o doutor sabe que é a cidade que mais cresceu no estado de São Paulo. E deve ser mesmo, sabe por quê? Deve ser não, é, né? Porque você chega lá em Badibacite e parece que você está entrando numa metrópole, aquela entrada principal da cidade lá. Exatamente. E tem uma cara, eu já falei isso aqui no programa, parece que você também, além de estar entrando numa cidade muito grande, que tem quantos habitantes, Badibacite? Hoje está em torno de 30 mil habitantes, um pouco mais. 30 mil habitantes. E ainda tem uma cara de que você está entrando num litoral, numa cidade praiana. Sei lá, me passe essa ideia quando eu entro lá. Sim, sim. Badib é uma cidade linda, é uma cidade que merece cuidados. Então, assim, é isso que... Hoje, em relação à minha profissão, eu fico muito feliz porque... Hoje, não entendo como concorrentes, e sim como parceiros, nós temos hoje mais de 10 imobiliárias em Badir. 10 imobiliárias em Badir. E assim, são imobiliárias... E a do seu pai foi a primeira. Foi a primeira. Mas imobiliárias, a maioria delas, ou grande parte delas, conduzida por mulheres, corretoras, empreendedoras. Olha aí, Badibacite. Que, assim como eu, elas se dedicam muito e são extremamente maravilhosas no trabalho, no atendimento. Então, nunca entendemos como concorrência, e sim como parceiros. Todas elas. Todo mundo buscando o seu empreendedor, buscando desenvolvimento da cidade. E isso, na pandemia, foi assim o que mais o pessoal fez. Essa pandemia. Essa pandemia. Ai, meu Deus. Isso trouxe também muitas mulheres, e homens também, para buscar uma alternativa de empreender. Tínhamos que sobreviver. Então, muitos tiraram o Cresce, estão trabalhando hoje, estão conseguindo muito bem administrar a situação financeira das famílias. E Badibacite, uma coisa que eu acho... Teve uma época que até era conhecida como a Beverly Hills, brasileira. Como tem condomínio fechado lá em Badibacite? Tem bastante. Quantos condomínios tem lá? Você sabe falar. Hoje, nós estamos com quatro condomínios fechados. Quatro? Quatro. Quatro condomínios. Mas, assim, tem muitos bairros que foram... Planejados. Bairros abertos, mas planejados. Abertos, mas ainda não tão bem planejados. Ficou um pouquinho a desejo. Ficou. Porque foram aprovados, alguns anos atrás, mais de 20 loteamentos. E faltou isso. Faltou o planejamento. E eu acredito que esse seja o maior desafio dos novos gestores. É realmente um plano diretor que conduz a nossa cidade. Falando de empreendedorismo feminino, e a gente falava de Badibacite como uma cidade empreendedora. Já foi chamada, conhecida pela Beverly Hills, por conta desses condomínios. E você falava o seguinte... E a política, Meire? Por exemplo, a mulher empreendedora é uma situação. E a gente vê os partidos políticos também na busca de mulheres na política. Precisa de mais mulher na política. Como é que você vê... E você já foi candidata no passado. Hoje eu estou como pré-candidata prefeita de Badibacite. Disputei a eleição de 2016 e 2020. Foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que as mulheres devem fazer parte da política. Porque, assim como nós administramos bem tanto a nossa casa quanto o nosso trabalho, nós temos condições de administrar bem a nossa cidade. E é importante a participação da mulher. E a mulher tem uma visão ampla de todas as necessidades. Ela tem esse cuidado maior. E não é só também no executivo. Tem a mulher que poderia estar no legislativo. Sim, com certeza. Na política. Porque a política abre esse espaço. Sim, tanto no executivo quanto no legislativo. E hoje eu falo isso porque Badibacite é uma cidade que as mulheres se destacam muito no empreendedorismo. Você é apaixonada por Badibacite. Sou apaixonada. E hoje nós temos... Dá para perceber, Miri, como você gosta de Badibacite. Gosto muito. E aí nós temos hoje mulheres. Badibacite é muito conhecida a cidade das boleiras. Badibacite tem muitas empreendedoras que são boleiras. Nós temos muitas pessoas daqui de Rio Preto que vão buscar os bolos e doces lá em Badibacite. Ah, é? É. E fora as mulheres empresárias que ajudam os seus maridos aí nas empresas. Então, hoje, esse dinamismo da mulher está se destacando cada vez mais, doutor. E Badibacite, eu também já fui presidente da Associação Comercial por quatro anos. De Badibacite. Isso, lá de Badibacite. Então, eu tive a oportunidade de ter esse contato com todas essas mulheres empreendedoras de oferecer para essas mulheres também cursos do SEBRAE. Nós levamos para Badib muitas orientações. Quando você estava à frente da... Quando eu estava à frente da Associação Comercial. E isso me conduziu a desejar fazer pela cidade. Por isso, hoje, como pré-candidata. Você já disputou duas eleições para a prefeita de Badibacite. E agora você estaria aí pré-candidata. Eu volto sendo... Isso, eu volto e estou como pré-candidata à prefeita. É por esse motivo mesmo. Aí tem que passar por convenção, de partido. Sim, tem um bom trajeto aí. Mas eu acredito... Um calendário a ser seguido. Eu acredito que essa ideia, esse todo empenho em estar à frente da cidade é justamente para que a gente possa mostrar essa força, não só da mulher, mas junto com a população, os empresários, o setor privado, o setor público e privado, se eles se unirem, eles vão trabalhar por uma cidade muito, mas muito melhor. Eu acredito muito nisso. E hoje o Badibacite sofre com o desemprego. Porque, aliás, como todas as cidades, mas eu falo para a Badibacite é mais difícil, porque as pessoas têm que vir para Rio Preto para trabalhar. Nós temos poucas empresas que oferecem o trabalho, embora ela tenha sido. Ela seja a cidade que mais cresceu... Em habitantes. Em habitantes, ela não oferece hoje o trabalho que as pessoas precisam para permanecer ali. Isso faz o quê? Se nós levarmos empresas lá, nós conseguimos que o dinheiro fique. E tem área para isso? Tem, a gente tem. Tem, sim. Aí entra o plano diretor tão necessário. É o que você dizia no outro bloco. Tão necessário. O problema de faltou um plano diretor. Faltou o planejamento. E isso é possível. Nós temos muitos projetos que vão de encontro com todas as necessidades da cidade, deste crescimento. E não podemos esquecer, doutor Tedeschi, hoje a cidade é o que é pelos gestores anteriores. Bem ou mal, cada um deu sua contribuição. Nós temos que reconhecer e não só criticar. E eu costumo dizer o seguinte, a pessoa fala, mas político... Mas tudo passa pela política. Se você não participar da política, se você não estiver envolvido, se você não tiver interesse, alguém vai fazer por você. Exatamente. E quem tem plano, quem tem ideia, quem tem projeto... Claro, claro. E vontade de fazer o bem. Aquela coisa pública mesmo, aquela coisa de servir. Isso. E eu acho assim, existem aí a gestão de quatro anos para que você possa avaliar o trabalho de cada executivo. Desculpa, de cada prefeito. Sim. No executivo, no legislativo. Então, você tem essa oportunidade. Então, olha, não foi bem. Vamos colocar uma outra pessoa. Olha, foi bem. Reeleição. Reeleição. Eu defendo a reeleição. Eu sou a favor da reeleição. Porque... Até para avaliar, para o cara ir para avaliar. Para saber. Mas, hoje, Badi Bacite necessita de um outro olhar. Esse olhar é um olhar de planejamento. Badi Bacite nunca teve prefeita? Não. Só prefeito? Só prefeito. Só homem lá na prefeitura. Só homem. E aí, vem a Melinda Cabelaninha. E não foi por volta de opção, não é, Miri? Exatamente. Porque você já se candidatou duas vezes. Sim. Como pré-candidata hoje, eu me proponho a ter esses projetos e estar aí na busca deste planejamento. Entendeu? Que um deles seria conseguir gerar a geração de emprego lá em Badi Bacite. Porque quando você gera emprego, você traz empresas, a arrecadação do município também aumenta. Melhora muito. Melhora muito. Melhora para os comerciantes. Como eu estive à frente da associação, eu sei o quanto é difícil para o comércio de Badi por estar tão próximo ao Rio Preto. Mas isso já mudou bastante. Hoje a gente tem... E tem rede lá. Tem lojas lá da rede. A loja 100 está lá. Está lá. O prédio próprio e tudo. Então, hoje os empresários, os comerciantes... E tem uma outra rede de imóveis lá, que eu não posso deixar de falar que é meu amigo. É a Palherani. Palherani também está lá há muitos anos. Isso também, há muitos anos. Então, hoje... Que a matriz eu acho que é Potirendaba. Potirendaba. Hoje os empresários estão acreditando na cidade. Isso é muito importante. Então, hoje ela tem, por esse crescimento também, ela tem oferecido essa oportunidade, não só para os pequenos, como médios, como grandes. E a gente pensa em levar empresas maiores para poder gerar esse emprego e esse dinheiro girar também dentro do município. Isso é o que vai fazer realmente se tornar uma cidade sustentável. Uma cidade que ela mesma gira ali a própria sustentabilidade financeira. As pessoas vão gastar ali na cidade. Tudo isso. Meire, e nesse ponto de industrializar Bad Bacite, na sua cabeça, você já tem um projeto, já pensa em alguma coisa? Sim, claro. Na verdade, esse convite... Porque quando você industrializa uma cidade, o próprio comércio cresce na sequência da indústria. Essa é a ideia, doutor. Essa é a ideia. Essa é a ideia. É levar indústrias para que esse trabalho que vai ser gerado pela indústria fortaleça o comércio da cidade. É que dá tempo do cara já sair do trabalho da indústria e já correr no comércio para fazer uma compra. Hoje, muitos vêm para São José do Rio Preto para trabalhar. E, às vezes, acaba consumindo aqui, porque já está aqui. Entendeu? Então, isso vai mudar. Meire, essa questão de São José do Rio Preto e Bad Bacite, hoje a gente tem uma pista dupla lá, BR-153. Faltas marginais, que eu acho que seriam... Com certeza, faz parte do plano diretor. É, porque precisa das marginais. Porque eu fico imaginando, eu que sempre morei ali no São Fernando Vale, no Parque dos Pássaros, que já foi Bad Bacite. Já foi Bad Bacite. Inclusive, o cadastro nosso lá era o imóvel 1 do meu pai. Era o 0001 do cadastro de Bad Bacite. Que agora é Rio Preto. É Rio Preto. E aí você veja que a pista dupla hoje já está... Como é que era? Quando era simples, meu Deus do céu. Como é que fazia? Era muito difícil. Como é que cabia a todos os carros? Era muito difícil, era muito sofrido. Eu vivi toda essa época, porque eu trabalhei 30 anos aqui. Sim, você fez esse trajeto. Então, eu fiz esse trajeto. Era muito tenso, muito difícil. Quer dizer que no seu plano, uma das ideias são as marginais. Porque eu venho falando nisso faz tempo. Exatamente. Isso está dentro do plano diretor e é, sem dúvida... Uma necessidade. Isso, isso. O nosso tempo está acabando, Mery Catellani. E é uma pena, porque eu gostei demais da entrevista. A caneca é um presente do pódio do doutor. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. Você vai ler. A linda caneca. A caneca é um presente. E você tem aí alguns minutos para se despedir do nosso público e deixar o seu recado para as mulheres se aventurarem ou se lançarem no empreendedorismo e também na vida pública, na política. Muito obrigada, doutor Tedes, que foi um grande presente participar aqui do pódio do doutor. E para as mulheres de Badibacite, as empreendedoras, um grande abraço. E, assim, não desistam dos seus sonhos, lutem, porque nós somos fortes, nós conseguimos realizar tudo aquilo que nós acreditamos. Então, acreditem, continuem nesse empreendedorismo, acreditem nos sonhos. Um abraço a todos. Está certo. Essa foi a Mery Catellani, que deixou um recado mais ou menos assim. Nada resiste ao trabalho. Exatamente. Então, para você mulher que pretende empreender, está aqui um exemplo de sucesso, que é a Mery Catellani de Badibacite. E um grande abraço a todos e até sábado que vem. E um grande abraço a todos e até sábado. A CIDADE NO BRASIL